Pronto! Tá preparada, minha moza? Sim. Fala aí pra gente sobre o Wisecat. O que é o Wisecat? É, o Wisecat era um jogo que a gente jogava, desenhava online e o outro tinha que descobrir. E tinha, tipo, até uma farinha de bate-papo, assim. E a gente adorava jogar isso, não existe mais esse jogo. Bom, o Victor achou um similar aí na internet e a gente vai jogar agora. O site ainda existe, mas quando entra no site não funciona. O Draw Something, agora em época de isolamento, ele bombou muito. Muita gente jogou, né? Eu instalei e toda hora eu recebi a notificação que algum amigo não instalou, algum amigo eu tava jogando. Mas esse Scribble, ele eu acho que é mais parecido com o Wisecat do que com o Draw Something. Você já conseguiu abrir ele aí? É S-K-R-I-B-B-L.I-O. I-O é o quê? I-O deve ser um país que todo mundo fala, I-O, I-O. Você que perguntou, é você que perguntou. Vamos lá. Tá. Agora eu não comei a torta, hein? Você já comeu a torta? É só comer? Eu não comi. Eu vou dar a primeira pedaçada agora. Eu tenho que adivinhar. Eu tô brincando. Melancia. É uma Natal. Folha de Natal. É uma azeitona. Não. É uma bola de boliche. Ah, tem a letra A, a letra E ali. Ma-guai-a-ca-guara-nai. Ah, minha música. Abacate. Pelo amor de Deus. Dá pra desenhar a sementona do abacate dentro do abacate. Calma lá que eu já sei. Ah, aqui pronto. Pronto. Olha aqui como é que faz. Olha aqui como é que faz. Olha. É assim que faz, ó. Drawing. Ou draw something, ó. Você pega aqui. Aí você pega e faz um desenho maravilhoso. Eu ia dizer que esse jogo não é apresentado pelo anônimo. Aí você pega aqui um outro desenho maravilhoso. Aí, tipo, fica óbvio o que que é a coisa. G? Gema. Pronto. É assim que se joga. Vamos lá. Você. Vou te filmar a cor que não tem, mas tá bom. Pé grande. Pé. Pé. Meia. Joelho. Claro, o joelho. Joelho. Isso. Agora sim. Caramba. Isso aqui é uma palavra em português. Não é possível. Não é possível. Tá. Eu acho que o mais fácil é esse aqui. Esse jogo não é patrocinado pela Nenita, mas estamos comendo. Aqui, minha moça. O que que é? Tijo de tijolo. Escreve aí. Viu só? Sério? Sério. Violão. É violino. Só palavra difícil de desenhar, cara. Nossa, ela nunca vai descobrir esse nem esse. Eu vou ter que partir pra esse. Vai ser difícil de desenhar. Vamos ver. Vamos ver o que vai sair daqui. Difícil esse, hein? Ai, minha moça. Isso vai ser difícil. É isso. Esse é difícil de desenhar esse. Ah, você ganhou muito marmelada essa pontuação aí. Obviamente eu que ganhei. Fiquei de primeiro abacate lá, pelo amor de Deus. Perdi ponto com as abacate, eu acho. Quer jogar mais uma? Mais uma rodada? Claro. Vamos lá, mais uma minha. Mais uma minha. Tô pensando que esse é difícil. Tá, vamos ver se eu consigo. Ah, esse mesmo. Tá. É difícil esse, viu? Cachorro. Um cervo. Um camelo. Uma... Uma lhama. Quase, quase. Uma... Aí tem lhamas e tem dromedários. Não. Lhama e... E eu esqueci o outro nome. Agora lhama e... Corcovados? Não. Lhama e... Lhama e... Lhanelos. Lhama... 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 Novo tijorro? Lhama... Isso, bicha. Amarelinha! Cachimbo da paz. Cachimbo. Chuveiro inverso. Airpod deitado. Pasta de dente. Pasta de dente. Não. Escova. Ah! Com S no final. Bem tês. Ai, ai, ai. Meu piriquito. Tem essas três palavras aqui, mas essas são fáceis até. Qualquer uma delas é bem fácil, mas eu acho que essa é a mais fácil. Não, vamos ver o que a gente vai desenhar. É a última rodada? Essa acho que é a última, hein? Um quadro. Não, cara. Pode ser, vai. Uma forca. Um chuveiro. Um chuveiro. Uma ducha. Tá, ok. Calma. Um banheiro. Um banquinho. O saboneteira. Ih, você faz isso? Um pentelho de sabonete. É. Ok, ok, ok. Vamos ver. Tem umas palavras difíceis, às vezes. Como que eu vou representar isso daqui, assim? Ai, ai, esse daqui pode ser que demore muito pra descobrir. Ah, ah! Ah, foi automático. E foi a mais difícil delas. Tá bom. Eu já sei qual eu vou fazer. Ah, meu Deus. Olha só, foi a mais difícil delas, hein? Essa daqui talvez seja muito difícil. Não, é meio que tipo... É que, mano, pra desenhar isso daqui... É... Fome. Isso! Pronto. Nossa, é difícil desenhar fome. Tipo, como desenhar fome? Você adivinhou? É boa. Você ganhou de novo, obviamente, foi roubado. Mas eu acho que é isso. Eu sempre ganho. Eu sempre ganho. Mas eu não sei o que esse jogo tá contando. Eu acertei todas as palavras, assim... É o tempo. Obviamente, muito melhor. Tipo, como assim? Adivinhei muito rápido, performei ali como um mestre em todas as rodadas e nada. Não sei. É o tempo. Eu sou mais rápida. Desenhei fome agora. Tipo, quero ver alguém desenhar fome. Se quiser jogar mais um. Mais uma rodada? Eu acho que a gente tem tempo. Apesar de que eu ganhei dois, né? É verdade. Você pegou duas. Mas pode ser, então. Vai, vamos lá. Mais uma, mais uma, mais uma. Tá bom. Óculos. Ok. Easy breezy. 4 letras. Lá vem. Tatu. 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 Para. Mesa. Não escreve. Nossa. Meu Deus. Olha a quantidade de letras. A gente está empatado, hein? Vamos lá. 4 letras de novo. Tatu. Tatu. Agora é tatu. Agora é tatu. Água. Gelo. Nossa. Tá, isso aqui dá pra fazer. Tá. Tá. É. Empatamos. Então agora sim. Esse é um resultado justo. Porque eu acho que realmente nós dois performamos muito bem. E fomos muito bem. Então, nós empatamos no final. Muito obrigado, minha moza. Eu ganhei. Se não, a gente empatou. A gente empatou. O último que vale, eu acho. Eu fiz duas e empatamos a terceira. O último é que vale. Não estava escrito isso nas regras. Acho que é o último que vale. Não. E a gente terminou esse vídeo agora empatados. E, como sempre, eu ganhei. Tá bom. Agora vamos comer um pouquinho mais de torta aqui. Essa torta aqui é muito boa. Um beijo. Zanica, patrocina a nossa com o Umba Nossa. Exato. Então, Zanica, tamo aí. Isso. Te amo, moza. Tchau. Te amo. Tchau.